O acidente foi na noite da última terça-feira. João Lucas Neves, de 24 anos, pilotava uma moto e morreu em um acidente com uma Kombi na Estrada da Prata, em Cambé. A colisão entre a motocicleta e o veículo teria ocorrido quando o jovem voltava para casa. A Kombi, que pertence a um órgão ligado ao município, teria cruzado à frente dele ao entrar no estacionamento de veículos da prefeitura, motivo que deixou a esposa e familiares do rapaz revoltados. O motorista da Kombi precisou ser levado à delegacia. A Kombi também aqui. Foi a prefeitura que matou o meu marido, que colocou gente aqui incapacitado. Eu quero saber, cadê o motorista? A moto atrás, a Kombi na frente, a Kombi foi acessar aqui a garagem da prefeitura. Acho que a moto foi ultrapassar e teve uma colisão lateral aí, transversal. E o condutor da moto bateu no muro ali no alambrado e foi acessar e causou o óbito dele. A prefeitura de Cambé se manifestou nessa quarta-feira sobre o caso. Se solidarizou com a família do rapaz e disse que vai aguardar as investigações. A gente lamenta muito, porque a família sofre. É uma vida que se foi e a gente vai esperar agora a investigação por parte dos órgãos competentes para ver quem deu causa a esse resultado. Se a velocidade, se a Kombi estava no local errado, que eu posso garantir que ninguém vai encobrir nada. É a companhia Condec que presta serviço para a prefeitura e quem tiver errado que pague pelas consequências. Se for um servidor da prefeitura, quem quer que seja, tem que ser responsabilizado. Mas o que a gente faz agora é acolher a família e lamentar muito.